Açaí Atacadista? É isso aqui. É isso aqui, com certeza, pra você dogueiro, pra você dourante de casa, pra você parceleiro, você que tem uma cantina escolar, você pode passar pela Açaí Atacadista, você vai encontrar de tudo um pouco pra abastecer esse estabelecimento comercial, ou a sua casa também. Aqui, por exemplo, o apresenta do Perdigão Nishigawa. Nós vendemos por peça, o preço do quilo, R$ 3,25. Ih, é tão gostoso, né? E tem muito aqui pra você vir comprar. Olha, cada dia que passa, açaí Atacadista abastece mais e mais a casa. Mais e mais. E promoção válida, inclusive, nos dois endereços. Anchovas, açaí e óleo comestível. Olha lá, tá com um quilo. Quanto? R$ 15,90. R$ 15,90. Quanta coisa gostosa. Nós temos todo dia super oferta. Todo dia tem super oferta na sua Atacadista. Pode vir conferir, né? Venha conferir que você vai gostar. O requeijão clara milf. O amarradinho de quanto? Vamos falar o amarradinho. Amarradinho de 3 por 250 gramas. R$ 2,97. R$ 2,97. R$ 2,97. Ah, R$ 99, opa. Agora, ó, pra você que é dogueiro, quer comprar ketchup, eles têm aqui o balde grandão. Quantos quilos tem ali? É, 3,70 kg. Quanto custa? R$ 2,99. Tudo isso, por só isso, você aqui na Açaí faz a festa com certeza. Agora o bacon é bom também. Vocês vendem peça o bacon? Peça, meia peça. Quanto custa? R$ 1,79 por quilo, R$ 3,79. Que gostoso. O que mais? Tem mais promoção agora? Promoção todo dia. Todo dia tem? Aqui no Açaí. Todo dia tem promoção aqui no Açaí Atacadista. Segunda sábado, às 8h até às 7h, domingo às 8h até às 2h, na Rua Manilha, número 42, na Vila Macarrão. Fala o telefone, chega lá. 294-6000. 294-6000. 6.000. Açaí? É isso aqui. Grazie. Açaí.